Bom dia pessoal! Bom dia! E aí galera, estamos aonde vou? Para a doa! É isso aí galera, a gente vai turistar aqui pelo litoral sul da Bahia e vamos mostrar tudo para vocês. Fala né, Rosa Maria, o que a gente vai fazer agora? A Neném está adorando as praias aqui de Prada, uma praia mais bela que a outra. Vou fazer um passeio de quadriciclo agora. É pessoal, para começar essa aventura, vamos fazer um passeio top de quadriciclo. Partiu então? Aqui a gente tem essa pracinha bem bonita pessoal. O clima é bem gostoso, o mar está logo ali na frente. Tem uma praia bacana ali, depois a gente vai mostrar para vocês também. Ali está o letreiro né, eu amo Prada, a gente abriu o vídeo. E aqui pessoal, é o Beco das Garrafas, bem famoso aqui. Tem um monte de restaurante, petiscaria, eu creio que em final de semana e altas temporadas é bem movimentado aqui ó. E aqui também é essa igreja top aí ó. Agora vamos lá fazer aquele passeio de quadriciclo. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Bom, É aqui ósque? Mas é diferente ó. E aí, E aí, Mostrando pra galera aqui o espaço, Olha pra você ver, Esse ambiente aqui que legal. É, Tudo colorido aqui. Aqui na Bahia né, Se você reparar todos os centros históricos, As casinhas estão tudo coloridas né, Bem legal. Massa, galera E vamos explorar E quem tá gostando é ela, né? Opa Rapaz, essa daí já tá no sangue dela Espírito de aventureira Ela fala assim pra gente Bora, bora, bora E não quer andar de mão dada não, tá? O negócio dela é de boy Rosa Maria Você vai cair daí, menina? Aí, pessoal, tá vendo ali, ó? Seis tameres já falou Mas esse é o antigo Pia aqui da praia de Gumuruxatiba Há Muitos anos atrás Ele funcionava Aí ele vem aí, ó Durando Entrando e saiando A base, né? Do Pia ainda continua de pé E virou um centro turístico aqui Né? A galera vem aqui pra te fazer fotos Até tem esse Esse mirante aqui Esse mural Um lugar aqui pra bater foto, ó Você fica de frente pro Pia Vai lá, amor Tira a foto Caiu 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 Levanta Foi nada Se jogou Ai, ai, ai Tá o mãe e tá o filho, hein? Ai, bicho Não aguento não Essas duas, hein? Eu mereço Eu mereço Vai, Ninh, pula Vai, Ninh, vai Pula Pula Ei, carro Carro Aí, galerinha Muro chatiba Com certeza Já entrou pra lista Das praias incríveis Que a gente já conheceu Tá aprovadíssima Praia super aconchegante Sombra Água fresca Quiosques maravilhosos Só vem E aí, galera Nosso vídeo de hoje foi Topzera, né, amor? Foi Aventura Muita aventura Agora a gente tá aqui curtindo Aqui nessa pousada, né, amor? O que você achou dessa pousada? Massa, tacarumba Show Até amanhã, pessoal Amanhã que se fala Bye Bye Almoxer It's getting late Out Out